Gourmês na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando mais uma jornada do Gourmês na TV aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524, você sabe, em todas as plataformas. Aliás, tem me perguntado muito esses dias um amigo meu que mora em Portugal passou um WhatsApp me perguntando como é que ele fazia para... O dia que nós fizemos um bolinho de bacalhau aqui que o Beto levou para casa a todos. O Beto é o nosso câmera, que vocês sabem, eu vi falando colorado, doente, aquela coisa toda, mas de vez em quando ele tem uma queda por bacalhau maravilhoso. Mas o Bentinho Silveira, ele pediu uma... Como é que ele conseguiu uma reprise do programa para mostrar para os amigos dele que se fazia aqui em Porto Alegre, sanduíche aberto, que o traduziu, Fena, como o prato tradicional de Porto Alegre, já fiz, escrevi até crônica sobre isso, fiz uma pesquisa, não foi muita pesquisa, foi um entendimento. Em Turquia, bar de alemão, a gente tinha sanduíche aberto. Nos outros lugares, as pessoas se surpreendem, porque o sanduíche aberto é um pão aberto, alguma coisa, não sei o que é, o que é sanduíche aberto é aquele nosso, né? Bom, de qualquer maneira, eu respondi para o Bento, olha aqui, nós estamos em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook, assim por diante, tu pode acessar lá os programas atrasados, foi isso que eu disse para ele, né? Como também o nosso programa de hoje, se você quiser assistir em casa, amanhã ou depois, eu tenho lá gravado nessas marchas, então TV, fica tudo gravado, então não tem problema nenhum. Bom, essa é a nossa RDC TV. Hoje, particularmente, eu tenho um programa muito especial para fazer com vocês, tendo em vista a presença de dois amigos, essa presença é a seguinte, ela é toda a minha vida de gastronomia, são dois amigos muito queridos, oriundas da nossa amizade, tenho certeza que a minha amizade por eles é tão, é retribuída também, por essa razão modesta que eu estou, né? Modesto que eu estou, mas é muito, praticamente, muito em função da gastronomia, né? Que é o Jorge Ferla e o Danilo Annes, né? Que são expertos na área gastronômica, né? E como o nosso projeto aqui sempre é trazer a gastronomia que se faz na cidade, no estado de boa qualidade, todas as que nós temos trazido aqui, o Danilo e o Ferla representam exatamente qualidade, né? Mas principalmente são meus amigos, né? E eu, então, hoje me sinto até meio constrangido, né? De recebê-los aqui com essa modéstia da minha bancada, mas que eles vão engrandecer. De qualquer forma, o Ferla é o diretor-geral, presidente e assim por diante do União Cooks, né? E o Danilo faz parte, é membro do União Cooks há muitos anos, e ativo e participante e conselheiro da grande maioria, padrinho de todas as turmas dos formandos lá do União Cooks. Então, os que estão olhando aqui, a metade já conhece o Danilo, das formaturas e dos cursos do União Cooks. Mas eles também fazem parte da cozinha do União Cooks, que irá fazer, elaborar o prato que eles vão elaborar hoje. Eu vou me meter também, que eu estou nessa cozinha. É o lombo crocante de bacalhau, a União Cooks. É o prato que eles vão fazer lá no jantar do Imama, no 18º do E-Chefes, no dia 7 de maio, que eu tenho insistido com vocês aqui, trazendo os chefes. Ontem veio o Alexandre do Charim, fez uma galinha maravilhosa, rapidinha. Sucesso foi o seguinte, não só na televisão, pela repercussão do programa, porque ele é muito prático, ele é agradável, ele é envolvente, né? E conhece muito comida, culinária, mas também pelo pessoal da casa aqui, que depois do programa eles ficam aqui e fazem fila, porque não sobrou uma gota da galinha. É verdade. Bom, eu estou falando, mas vamos aproveitar a presença do Ferla e do Danilo aqui, vamos falar um pouco sobre a nossa confraria. Falar em nossa confraria, depois eu falo o que eu ia dizer, eu estive no assunto hoje, uma agradável surpresa no assunto, mas depois a gente fala sobre isso no outro bloco. Vamos falar sobre a nossa confraria, a União Cooks, aproveitando que vocês estão aqui. Ferla, nós temos a nossa programação, já está em desenvolvimento. O que está acontecendo? Vamos dar uma palinha aí para o nosso espectador, para até incentivar na presença dos nossos eventos e dos nossos colegas. Boa noite, então, aos telespectadores. Primeiro, Calil, agradecer esse convite realmente muito especial para mim. Eu, no meio desses dois aqui, eu sou novato. O mestre Danilo, a história dele eu acho que se confunde com a confraria, ou a confraria se confunde com o Danilo. A gente não fala em confraria sem Danilo e sem Calil, porque eles são praticamente fundadores. Eu estou lá há pouco tempo, faz 15 anos, mas a confraria já está, fez agora, fez agora 20, não, vai fazer ainda. 24. 24 anos. E é com muito prazer, realmente, que estamos aqui para falar um pouco da confraria, falar desse prato que vamos fazer logo mais, que é uma parceria com o Imama, que isso é uma das nossas bandeiras, dos nossos pilares, realmente, que é a benemerência. A gente curte muito isso. A gente já, ao natural, gosta de ir para a cozinha. E quando tem uma causa nobre aí, então aí se completa. Perfeito, perfeito. E daí, Danilo, como é que é? Eu acho interessante até falar um pouquinho mais da razão de a gente estar aqui hoje. Pois não. Nós vamos fazer o prato representando a União Cooks, no jantar do Ibama. É o 18º. Esse jantar do Ibama é composto por 12 cozinhas, né, Guilherme? 12 cozinhas dos vários chefes aqui de Porto Alegre. Exatamente. E nós representamos a cozinha do União, né? Sem dúvida. Então a gente, por muitos anos, vem cozinhando lá e acho que é o responsável pela organização do jantar do Ibama, né? Eu tenho delegado nos últimos dois meses, dois anos, para o Caporal, tendo em vista que ele tem mais liberdade. O Caporal é um companheiro nosso aqui, já esteve no programa, companheiro nosso aqui da União Cooks, parceiro de todos nós. E o Caporal tem tratado mais a parte, junto com o Douglas e com a Nayaia, lá no Ibama, por questão de tempo mesmo. Mas é importante se alientar, sim, que são 12 cozinhas, os melhores cozinheiros de Porto Alegre. É, sem dúvida. Então, estão representados aqui. Vamos fazer em torno de 1.800 porções, né? Em torno de 600 pessoas. É um jantar, assim, maravilhoso no sentido, porque tudo isso retorna para o Instituto Amama. É, é verdade. Todo o resultado desse jantar, o esforço de todos, retorna para o Instituto Amama. Então, é importante para nós, do União Cooks... Sim, contribuir com isso, né? Exatamente, fazendo aquilo que o Fela falou, que a benemerência, essa participação comunitária e social, é a linha mestra do Cooks, né? Sem dúvida. E se faz as nossas jantas mensais, né? Mas a linha mestra é isso, né? Perfeito, perfeito. Então, vamos tentar representar aqui, fazer o prato que a gente vai apresentar na noite. Vamos fazer 120 porções lá, né? 120, 150. 150 porções, você viu 150 pessoas, 150 pratos, o que nós vamos fazer aqui hoje. O Fela, e aproveitando também, né, que nós estamos aqui, já falamos, já tratando desse assunto do Imama, né? Nós vamos ter um forfé no Imama, muito importante esse ano, que é o chefe Mauro Souza, que teve um problema de saúde, a da semana passada, né? Inclusive, ele não vai poder trabalhar nos próximos 30, 40, 60 dias, né? Mas está bem, está bem. Então, nós vamos ter esse... Não sei quem vai substituí-lo, na verdade, se o Sherry, tu mesmo, vai mandar um chefe ou então um outro colega. Mas ele vai nos forfé, é importante que ele é uma figurante. Também, lá no próprio, eu estou falando isso porque o Mauro Souza, ele é, inclusive, colaborador lá nos nossos cursos, né? Lá no União, né? Como é que... Inclusive, estamos justamente agora, nessa semana aí, porque ele é nosso parceiro na escola, né? Então, já tínhamos as aulas, já definimos as aulas com ele, mas já estamos achando aí, com certeza, outros chefes parceiros que vão... que vão não substituí-lo, né? Mas, enfim, vão lá colaborar também para os nossos cursos e já aproveitando. Isso, isso aí. Se eu puder, quer ver o outro. Ah, não, por favor, eu acho que nós vamos fazer referência a esses cursos. A gente está iniciando o ano dentro da confraria, né? Então, a confraria, ela é o quê? Ela é a benemerência. Ela é, em primeiro lugar, eu sempre gosto de... e sou repetitivo nisso, mas ela é, em primeiro lugar, uma confraria de amigos. Lá a gente celebra a parceria, a amizade, o campanheirismo, né? Muita corneta, isso faz parte. Isso, né? Numa turma de amigos, isso é fundamental. Mas a gente tem, então, a benemerência, que é um dos nossos pilares, como eu já falei, e a escola, né? Nós temos lá cursos, dois cursos curriculares, né? Que são o curso de novos, que é um curso de cozinha, um curso básico de cozinha. São dez encontros, onde a pessoa que não tem noção de cozinha, ele vai lá para descobrir, eu gosto de dizer isso sempre para os alunos, ele vai lá para descobrir se ele gosta do calor de fogão. Se ele gostar, então ele vai seguir em frente, né? Se não, ele vai só degustar. Inclusive... São dez encontros, mais a formatura ou com a formatura? Não, são dez encontros e aí depois tem a formatura, que é uma grande festa. Uma grande festa, uma festa para 600 pessoas. As famílias, as companheiras, os amigos. Os alunos, com a nossa colaboração, que já temos mais experiência, os alunos preparam os seus pratos e dão uma festa fantástica. Esse curso, inclusive, começou ontem. Isso. Ontem tivemos aula inaugural, né? Então se estende agora a formatura em julho. Até tinha ontem o jantar de abertão, o primeiro jantar, o segundo jantar do André, como faria a Bambourmet também, que nós fazemos parte. E eu tinha convidado o Chultes, o Roberto Chultes, para ir no jantar. E ele, porque no jantar em homenagem o Cruze e o Hermann, o André Cruze, os dois médios, e o Cláudio Hermann, o Cruze, eles fizeram um revival do Floresta Negra, o restaurante Floresta Negra. E eu tinha convidado o Chultes, que mora ali perto, para fazer, para ir aparecer. E não podia, não podia ir, porque ele estava lá na aula inaugural. O primeiro aula, ele dá aula de instrumentalização, né? Isso. Toda parte dos utensílios e tal. E a segunda parte, eu dou aula de moqueca. Isso. Então já tivemos ontem a aula. E tem mais o curso, além do curso de Novos, a União Europeia está em um outro curso mais extenso. Sim, aí ele tem um curso avançado, que é para quem já fez o curso de Novos, que é um curso de 25 encontros. A formatura, ela é bem diferente, é um banquete, na excepção da palavra, com 7, 8 serviços. Uma festa também bem bacana. E esse inicia na próxima segunda-feira. Já está completo? Já está. Já está completo? Que beleza, né? Certinho, está completo. O curso de Novos também, 28 alunos. Então é uma bela turma e assim a gente vai desenvolvendo. E o que a gente sempre se preocupa, né? Que é, a gente vai renovando a nossa confraria. Isso é muito importante. Até porque a gente vai perdendo cabelo. Acho que é um cabelo maior. Uns vão perdendo, outros vão branqueando. A gente tem que começar a ser substituído nessas atividades. Bom, nós estamos aí, como é que nós estamos com o nosso tempo? Nós estamos meio abandonados. Mas a Alexia está não sei o quê. O Chico está tratando do Internacional. Nosso time está terminando. Eu estou sentindo. Eu já estou com um cronômetro na cabeça. Mais ou menos não posso adivinhar, né, gente? Nós voltamos em seguida para o próximo bloco sobre o patrocínio de Assum Gourmet na TV. Estamos apresentando o Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pois, pessoal, nós estamos voltando com o Gourmet na TV. Eu que, antes de passar a palavra para o Danilo... Apesar de eu fazer parte dessa equipe que vai cozinhar no Imama, lá no dia 7 de maio, quem vai trabalhar hoje... Porque eu tenho que fazer direito aos meus royalties aqui, né? Quem vai trabalhar vai ser o Ferla e o Danilo. Eu só vou ficar dando palpite aqui. É assim, não é assado, bababá. Mas o prato, apesar de ser um bacalhau, ele é um prato rápido, mas ele é sugestivo, o resultado é sugestivo para a degustação dele. Tem sido sempre um sucesso quando se faz. Bom, mas eu queria antes fazer isso, aproveitando que eu agora estava vendo a nossa chamada para o segundo bloco, no Assum, no Submercado Assum, e hoje pela manhã eu tive que alvorar, e na passagem fui ao Assum para buscar esses nossos, ali na Plínio Brasil e Milano, para buscar os nossos ingredientes de hoje. E aconteceu um fato interessante, vocês conhecem o Rui França e a Sônia França, são amigos pessoais, muito queridos, moravam ali perto, inclusive, do Assum, há uma determinada época. Gosto muito deles. Eu estou no caixa, acertando as compras ali no Assum, vem uma senhora que estava saindo do rancho, diz assim, vejo o seu programa todos os dias. Sabe que é uma coisa... É, mas é comum, tem acontecido muito isso. A gente que não é profissional da televisão, como é o meu caso, se surpreende até, porque a gente tem uns números aí da televisão, se surpreende muitas vezes. Eu já, algumas vezes, depois que eu comecei aqui na RDC TV, eu tenho recebido... A gente não tem ideia da extensão da comunicação. Mas ela me disse, aqui o pessoal do lado da televisão também me espera para ver o que nós temos hoje, aquela coisa... Mas ela, eu estou falando, eu fiz referência ao Rui França e a Sônia França, porque ela também é França. Eu tomei nota do nome da senhora, até para dizer, vou falar na senhora no programa hoje, para dizer o seguinte, além de frequentar um excepcional estabelecimento comercial, que é o Assum, principalmente a sua filial da Clínio Brasil Milano, a senhora tem também o bom gosto de frequentar a RDC TV. Tá bem? Mas vamos lá, depois dessa conversa, nós vamos fazer o seguinte, o Ferla e o Danilo vão cozinhar e eu vou ficar criticando e dando palpite. Vamos fazer o bacalhau, o lombo crocante de bacalhau. Como é que é esse negócio? Vamos explicando, vamos falando, vocês estão com a bola. Depois nós vamos tomar um vinhozinho no próximo bloco. Nós vamos empanar uma poça de bacalhau, nós vamos passar inicialmente na farinha de trigo. Coisa de 80 gramas, 90 gramas, né? É, 80 gramas. Certo. 80 gramas. Então passamos na farinha de trigo, no ovo e na farinha a panca. Logo após a gente frita. Tá certo. A panca é aquela farinha que vocês conhecem, que não é a usual, mas é a farinha de arroz, que está na moda no mundo, né? Virou um case quase a utilização da panca, porque ela realmente cumpre uma finalidade maravilhosa. É, ela é uma farinha granulada, né, cadu? Granulada, né, exato. Ela é granulada, então dá mais crocância. Ela dá mais crocância e ela fica mais vistosa, né? Tá certo. Vamos botar um pouquinho, sim, senhor. Vamos botar uma coisinha no ovo, Então a gente dá uma coisinha porque vai aprimorar a cor do açafrão no... Com o açafrãozinho no ovo, né? Pra ele dar... Pra realmente vocês vão ver a cor final dele, vai ficar maravilhoso. O Priori teve aqui a semana passada, retrasada. O chefe Priori, que vai cozinhar lá conosco também, ele disse, eu não vou fazer bacalhau esse ano, que vocês estão muito metidos com aquele bacalhau que vocês fazem, então eu vou fazer um polvo esse ano. Já salgaste? Já, tá. Vamos empanar, tá? Empanar é empanar como nós fazemos, mas vamos fazer com a nossa licor de demonstração, inclusive... Você podia usar o calil aqui e passar depois o calil passa na farinha branca. Ah, vamos fazer trabalhar, né? Vamos fazer trabalhar. Vamos trabalhar aqui. Claro, claro. A pedra passa aqui, né, lá. Passa pro calil. Vamos. Então aqui é bem simples, pessoal. Aquela empanada básica. Vou tirar aqui pro Chico ter toda a visão aí. Bom, o bacalhau, nós não explicamos, ele foi dessalgado, né? E o Danilo sempre, nós já tivemos, o Priore, eu falei no Priore, o Priore deu uma aula sobre bacalhau, sobre dessalga, né? Você sabe que ele tem muita experiência nisso, além de ter do lado do armazém de bacalhau, que aliás é um excelente restaurante, né? Ele, mas, mas, lombo de bacalhau, não menos do que 72 horas, né, Danilo? Exatamente. Nós temos que ter presente isso, porque senão, na água e na geladeira, né? A água é dessalgada em água fria, né? Sim. Então, bota no gelo, ele dessalga mais rápido. Claro. E hidrata melhor, né? É, e não tem problema do bacalhau. O bacalhau, imagina ficar demorando 48 horas numa água fora do gelo, ele provavelmente começa a regredir, né? Exatamente. Daí nós vamos perder o bacalhau faz ander. E essas são as características da cozinha, né? A cozinha tem seu tempo. Claro, sem dúvida. Então, não adianto querer apressar, porque o processo é esse. Perfeito. Bom, Chico, o nosso tempo. O Chico, não. Beto, que é fã do bacalhau, Beto é o nosso câmara aqui, né? Nós temos umas postas hoje, para quando o nosso time estiver entrando em campo, nós podemos estar deglutindo aqui na televisão, né? Tu não tem trabalho mais hoje, né? Ele vai trabalhar no programa do Silva, depois no Cruzando as Conversas. Tenho dois toques ainda. Os dois são colorados? Os dois são colorados. Eu já estou na maioria. Com vocês eu estou em minoria, mas com o pessoal da equipe eu já passei para frente. É, isso é difícil acontecer, mas... Aqui na RDC é com o interno. Então, nós empanamos essas cinco postas de bacalhau. Aqui nós tínhamos um meio quilo de bacalhau. Elas estão empanadas, né? Depois nós vamos levar adiante, só para dar uma continuada aqui no nosso trabalho. O passo seguinte, qual é o acompanhamento que nós temos no nosso bacalhau? Nós vamos fazer um colchão de espaguete de legumes. Sim. Vamos fazer uma base para o bacalhau. Sim. E isso é feito passando esses espaguetes numa frigideira que o Mel vai fazer daqui a pouco. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar... Nós vamos agora pegar a máquina de tortura do Danilo. A máquina de tortura que é para fazer o espaguete. É uma massa que se faz espaguete, né? Na verdade, a gente corta, então, os legumes em formato... Espaguete. Espaguete, né? Por isso o nome. Ó, vocês estão vendo aí a maquininha aí, nas boas casas do ramo, também são... Olha que beleza. Pois é. Se a gente conseguir um pratinho para mostrar... Eu saio daqui da frente daqui, nós vamos colocar nesse prato aqui. Misanplata é complicado, né? Porque a gente depois limpa essa coisa toda aqui. Vamos colocar o nosso. Já tira um pouco aqui, né? Isso aí. Vocês vejam, com uma cenoura... Nós somos com meia cenoura aqui. Olha só. Nós estamos com uma porção pronta para um... Ele vai ficar um prato muito colorido. Um prato visual muito bom. E hoje, eu ali no Assum, hoje eu não consegui... Eu não consegui comprar o espaguete já... O espaguete... O pupunha. O pupunha. É, já pronto, mas não tinha espaguete. Tinha só o talharim. De qualquer maneira, vai compor o prato da maneira como a gente imagina, né? Que, na verdade, ele aqui está... Porque esse já vem pronto, né? É, claro. Ele realmente é um pouco... Um pouco mais espesso, mas ele vai servir bem a função. Claro. Fazer um pouquinho mais aqui. O que mais? Vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer um pouquinho mais. Depois a gente vai fazer a abobrinha também, que é numa... Numa outra... Uma outra máquina, porque essa não... Ela é... Ela é específica, mas... É, para cenoura e... E essa máquina é muito antiga, já tem umas um pouco mais modernas, né? Mas é prática, né? É, mas é prática. É, ela tem... O processo é mais ou menos o mesmo, né? Quanto falta, Chico? Chico. Quanto? Time. Time. Deu, né? Ah, vou te mostrar. Tá. Tá muito bom. Muito bom. Ficou bonito, né? Então, as pupunhas, vamos botar aqui, e depois a gente... Então, agora a gente vai... Quer botar lá na frente? É, a gente coloca aqui, ó. Então, agora nós vamos usar esse outro aparelhinho aqui. Fazer o espaguete. E vai fazer o espaguete... De abobrinha. De abobrinha. Bem simples também o processo. É, mas ele já sai... Ó, bem simples. Ele solta. Ó, que beleza. E os caras são... Olha que beleza o nosso espaguete. Olha que a força, né? É muita habilidade, né? Claro, é mais habilidade, tranquilidade. Mais abobrinha toda aqui. Não, isso aqui, ele vai depois... Ele é um prato muito saboroso, porque... Ele é um prato leve. Né? A gente depois faz um preparo ali na hora, inclusive lá no salão. O espaguete é completado no momento, né? É, a gente prepara na hora, no momento, né? Ele fica quentinho. Isso. Já viram que eu já estava me metendo aqui, eu fico nervoso. Ele não pode ficar longe. Faz parte. É o hábito, né? Esse aqui já não vai dar, porque ele está muito grosso. É. Vamos pegar aqui para completar. Tá certo. Aqui a gente vai com tranquilidade, fazendo os nossos espaguetes. Não foi o espaguete de abobrinha, feito dessa maneira, né? E o espaguete de cenoura, que já foi feito ali na maquininha. Ficou aquela... Beleza. Para vocês verem, quando a gente encontra no supermercado aqueles espaguetes já prontos, a gente vai tocando o barco assim, né? Que sabe? Ligamos o óleo aqui para fritar o... Bom, nós vamos ter que ligar o óleo no momento desse. Se bem que nosso bloco está quase terminando. Ah, é? Então, a gente pode... O que nós vamos fazer com o nosso shoyu aqui? Isso aí, ele faz esse. O molho de ostra tempera o... O molho de ostra tempera o espaguete. Ah, para fazer na hora do espaguete. A gente vai demonstrar também. Ah, é isso mesmo. O molho de ostra e um pouquinho de chimichurri. Chimichurri, está certo. E na verdade, como vocês estão vendo, é um prato muito simples. Muito simples. Muito simples. Fácil preparo e vocês podem ter certeza. É muito saboroso. É, no próximo bloco nós vamos começar os trabalhos, vamos dizer assim, efetivos. Nós vamos fritar, vamos esquentar o óleo para o bacalhau. E depois do bacalhau estar pronto, a gente vai colocar... Vai fazer o prato para a gente completar para o último bloco, né? Então, está bem, gente. Nós estamos encerrando esse bloco, voltando em seguida com o Gourmet na TV e com a presença hoje do Jorge Fela, do Danilo Anis, elaborando lombo crocante de bacalhau à União Cookies, que será apresentado no jantar do Imama no dia 7 de maio lá no salão do Grêmio Náutico União. Então, nós voltamos em seguida. Estamos apresentando o Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, pessoal, nós estamos voltando com o nosso Gourmet na TV, este bloco, o nosso óleo está esquentando para fazer o azeite, já está quase fogo, é bom, Viz Danilo. Bom, de qualquer maneira, só aproveitando que vocês estão aqui mais uma vez, Jorge, que não é sempre que a gente pode falar sobre essas coisas. Até nós temos tempo, a gente encontra pouco tempo para isso. O que é que tem de especial? Aí, tu falaste nos cursos novos e avançados do União Cookies, e o que é que tem? E aqueles cursos mensais que nós fazemos lá, que são muito importantes, são interessantíssimos, são, na verdade, todos os meses, na última semana do mês, tem dois dias. São oito cursos por ano, né? Eu me impressiono com o trabalho do Silvino e do Antônio de Bem, com relação à escolha deles, dos chefes e dos convidados que vão prestar, que elaborem esses cursos. Eu fico impressionado com a qualidade. Inclusive, a gente tem agora o primeiro do ano, que é agora 24 e 25 de abril, quarta e quinta-feira. Esses cursos, a característica deles, eles sempre ocorrem na última semana. Eles sempre ocorrem na última semana de cada mês, são duas noites, ele é aberto ao público feminino também, sócio, não sócio do clube, da confraria, e a gente busca, e aí sim, com o trabalho do Antônio Bem e do Silvino Marcon, diversificar. Para dar exemplo para vocês, nós vamos ter agora esse primeiro curso do ano, pães especiais, que são aqueles pães com a fermentação natural, que é com o chefe Rodrigo Escobar, que é um chefe que está despontando muito aqui em Porto Alegre. É verdade, é verdade. A gente foi buscá-lo, ele aceitou o convite, então é o primeiro curso do ano. Então, aí lá em maio a gente tem outro e assim por diante. Então, a gente convida a todos que gostam. Essas são turmas de, no máximo, 30 alunos. Então, assim, quem tem interesse, liga para o clube, porque, liga para a confraria, porque normalmente essas vagas são preenchidas logo, já temos aí bastante inscritos. Eu fiz questão de nós fazermos referência a esses cursos, que eu me impressiono realmente com a qualidade deles. Eu brinco sempre aqui na televisão, que ele não vem aqui, parece que o horário é complicado. Ele disse que ele não está rezando nessa hora, o Mamadu, que também é craque nos nossos cursos e noutros cursos, é um grande parceiro lá da União. Então, mas a renovação desses chefes tem sido, e na motivação dos cursos, que é importante também, que é sempre um momento específico da gastronomia, das coisas que estão andando, estão rolando e assim por diante. Bom, nós temos essa, essa é uma... Vamos começar... Senão nós não terminamos hoje. Enquanto vocês vão, nós já estamos no terceiro bloco, nós temos que trabalhar, porque senão essa coisa não anda. Eu vou aproveitar aqui, com a presença do Danilo e do Ferla, que são... Olha aqui, hoje eu recebi uma correspondência de um sujeito chamado Ângelo, Ângelo, Pancho, conhecido, o Ferla é de Montenegro. Lá em Montenegro, tu pergunta pelo Ferla em Montenegro e ninguém conhece. Agora tu fala no Fino em Montenegro, até os cachorros da praça sabem quem é. Não é verdade? Com certeza. Não é apelido, é nome artístico. É nome artístico, né? Mas o Ângelo, o Pancho, que um dia eu vou trazer aqui no programa, hoje estava perguntando sobre negócio de vinho. Eu digo assim, vinho é o que nós vamos tomar agora de qualidade com o Danilo e com o Ferla aqui na televisão. Eles vieram de... Eu torcei em carro e eles vieram de aquele negócio do Uber. Então não tem problema em tomar um cálice de vinho aqui e não vai acontecer nada antes do jogo do Inter. Naturalmente que eles não vão festejar os nossos golos, porque eles são gremistas. Mas em compensação eu vou me lembrar muito deles. Ele faz isso só para nos judiar aqui dele. Ele sabe que nós estamos de carro, que não podemos viver. Valeu, o Danilo está fritando num óleo... Eu te disse que o fogo era forte. Ele é forte. Eu digo que o fogo é forte. As pessoas... Os chefes vêm aqui, o pessoal, os convidados... Claro que cada fogão é um fogão, né? Não é um fogão industrial, mas ele funciona bem. Ele funciona bem. Nós temos que dar um jeito, Chico e Beto. Já que nós não temos conseguido sucesso nos nossos pleitos aqui na RDC TV, no nosso estúdio número 5, nós temos que dar um jeito com as nossas flores para não atrair insetos aqui, para não atrair insetos. Porque daqui a pouco a gente, antes do programa, sempre trata de dar uma tratada. Mas está ficando, talvez em função de alguma planta que tenha no prônus aqui, está ficando complicado isso aqui, hein? Eu vou, eu vou aqui, um vinho respirado da melhor qualidade. Então, pessoal, o que a gente está fazendo é fritando o bacalhau que empalamos, né? Eu quero chamar a atenção para vocês, né? Que o, ele foi colocado um pouco de açafrão, exatamente para dar essa cor, essa cor, além do, naturalmente, do cozimento deles, essa cor bem amarelada que não é só queimada, né? É também, e depois dá um gosto todo peculiar, né? Um gosto todo peculiar, é um banco. A crocância, a crocância, a farinha tem essa característica, mas fica tudo crocante, a medida que coloca ela frita, ela fica uma crocância bem acentuada. Você quer o papel de um papel toalha? Pode ser. Né? Papel toalha, por favor. Papel toalha. Vamos lá. É muito, é bem. você tem que entender que nesse jantar por exemplo, como o do dia 7 quase 150, são 40 150 postas desse tipo assim de peixe tem que fritar tem que preparar tudo isso, tem que fritar aquela coisa toda, e depois terminar pra manter quente no forno então dá sempre um certo trabalho parece, a gente sempre recomenda, como fica bonito na televisão, a aposta agora o negócio também é esse seguinte nós somos muitas vezes os convidados é o desafio ao câmara, o Chico estava bem em cima do nosso do nossa pintura e bem isso é o ônus isso é o ônus do programa ao vivo eu sempre digo assim, na Ana Maria Braga no Tron Agrô no Bronze, não é aquilo ali com aquela facilidade toda, que negócio leva uma semana, leva um dia pra fazer um programa pra montar, pra para aí eu gaguejo aqui de vez em quando eu podia, para aí, eu vou falar de novo mas ao vivo é ao vivo não tem volta olha que beleza, gente olha que beleza depois do trabalho do Danilo Danilo, nós já vamos tirar isso daqui tu não vai, nós já vamos terminando por hoje porque daí nós vamos partir pra um momento mais definitivo ou seja um brinde antes de terminar antes de continuar isso é maravilhoso vamos lá as nossas as nossas virtudes gastronômicas que são conseguidas com a parceria que nós temos sempre né com certeza saúde pessoal eu disse que o vinho ia ser bom né então eu falei no Pancho eu falei eu falei no Pancho eu falei no Pancho mas eu falei pra ele saber tá bom o vinho velho né bom nós estamos como é que nós estamos de time aqui eu estou com o braço nós vamos fazer o seguinte Danilo deixa eu só eu sugiro tá agora como eu disse que ia me meter eu sugiro que a gente corte uma salsinha aqui tá cortar a salsinha parece um esse cara tá brincando com a gente vai cortar uma salsinha pra efeito da gente fazer a decoração do prato no final que eu sei que tu gosta disso e eu ia até trazer umas flores umas flores comestíveis que também fica muito bem né mas como ontem o Alexandre do Charim teve aqui e colocou umas comestíveis né então a gente repetir todo dia a mesma decoração fica um negócio sabe que ele fez um negócio diferente Danilo ele pegou as flores que ele trouxe e despeteloas tá e soltou ela como a gente vai fazer com a coisa e ficou bonito é bonito ficou bonito né diferente foi feito assim foi feito isso foi feito isso quer dizer uma entrada que ela não consegui e o amor dizemos que a gente se peta lá foi feito é muito bonito as debutantes amaram até me recordo que eu fui lá ajudar a cozinhar nem fiquei pro jantar eu tinha um compromisso também não me lembro de onde nós vamos cortar um pouco o espaguete que a gente não está muito comprido eu já dei uma contada já deu já deu então nós vamos essa parte aqui que foi que é a mais importante do prato claro só porque eu estou fazendo né não pode ficar longe não tem jeito não tem jeito para ganhar esse tempo quanto tempo a gente leva o Férmula para nós fazermos esse nosso espaguete 3 a 4 minutos então nós vamos encerrar esse bloco que daí a gente fica com a finalização e a montagem do prato e a montagem do prato tá bem então pessoal nós voltamos em seguida para o último bloco de Gourmês na TV no dia de hoje até já estamos apresentando Gourmês na TV oferecimento Assum Supermercados economia se faz com qualidade então nós estamos voltando com o nosso Gourmês na TV nós vamos fazer o complemento do lombo o lombo já está preparado vocês viram a elaboração do Danilo que está aqui ao lado da frigideira e agora o Fela vai fazer a cama desse bacalhau desse bacalhau que são os legumes que vocês no primeiro bloco lá no bloco vocês viram fazer os espaguetes abobrinha cenoura tudo natural e o pupunha e o palmito pupunha cortaram também todos tudo em em sua em sua vamos dizer natureza italiana ou seja espaguete então vamos tocar diante deste barco aqui vamos ver se vocês vão acompanhar passo a passo o Fela trabalhando nessa nessa esse é um processo bem simples tá esquenta a frigideira não deixa a manteiga queimar não deixa a manteiga queimar evidentemente mas já temos a pinça aí né a pinça está aqui tranquilo botar ali então a gente dá uma pequena puxada depois a gente incorpora a cenoura eu vou pego a cenoura porque a abobrinha ela é é muito mais rápida mais rápida né essa frigideira é muito baixinha então a gente tem que cuidar de uma maior que eu não tenho não tinha só essa grande aqui eu vou passar hoje eu estive no Assum era para fazer uma lista de algumas coisas acabei não não tinha tempo não tive tempo mas eu vou o Antônio lá do Assum ele eu fico até com medo ele diz assim passa lá e pega se precisar eu tenho vontade de pegar meio supermercado a gente completa então com a abobrinha né sim coisa tudo rápida né Fela tudo muito rápido tudo muito rápido então isso aqui é bem rápido e aí a gente vai agora começar a utilizar saborizar saborizar um pouquinho de sal não muito pessoal porque porque nós vamos usar moldiostra moldiostra já ele já vem bem potencializado ervas ervas secas tipo aquelas aquelas que compõem chimichurra que tu usa muito isso pode usar aquelas que fica bem encaminhada aquele tipo molho de ostra que vai dar um sabor bem especial é a diferença dessa dessa preparação já fiz sem só com manteiga já fiz só com como é que nós vamos flambar bom flambar tem o fogo com cachaça flambar vamos lá um crão bonito isso e pra finalizar pessoal a gente tem aqui uma cachaça envelhecida que o Caio conseguiu pra nós olha aqui beleto pra dar uma flambada dá uma flambadinha bem melhor já vou fazer fogo olha que beleza gente olha aí e tem alta essa cachaça hein barbaridade tem meia cachaça não tem graça isso vamos ter ali nos pratos então aqui nós vamos vamos utilizar isso aqui então o diferencial realmente pode apagar ali tu vai fazer mais um vai fazer mais um vai fazer mais um eu acho que sim até pra pegar o hábito nascer o time pra isso não tem problema e na verdade no evento faz na hora isso né a gente faz esse processo aqui na hora faz tudo demais né enquanto os convidados vão 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 se se servir na nossa cozinha a gente vai preparando o bacalhau vai estar pronto é claro o mesmo procedimento que beleza vou botar um pouquinho mais que eu vejo que a turma aqui é grande é a turma vai só que eles estão vendo na televisão hoje tem tem jogo vamos ficar até tarde aqui eu já estou provando antes acabou como não estou dirigindo pode beber vocês vão ver que beleza esse prato de completar tem a base pra fazer a volta sim ela é baixa pra isso ela podia ter que ser quase o dobro uma pena na próxima vez vocês vierem aqui vão estar mais equipados aliás também o Márcio nosso presidente aqui liberou monta o que precisa eu estou cheio de razão aqui nesse estúdio 5 aqui até o meio do ano vamos estar com ele completamente montado na no primeiro ano de na primeiro aniversário da RDC eu sei que nós vamos fazer um banquete aqui vou convidar vocês pra virem aqui cozinhar com muito prazer quem sabe vamos montar aqui um aniversário de primeiro vou trazer o Pip também pra cá pra ele recordar um pouco quando ele era apresentador de TV me abandonou aqui a própria sorte está indo pra Jordânia semana que vem vai passar quase 30 dias viajando vocês não me deixem perdido no tempo aqui nós temos que instalar aqui um cronômetro um relógio nós temos que colocar aqui eu vou me lembrar disso aí então pessoal o processo a gente já está finalizando aqui ó igual bem rápido vai colocar agora eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino pode vamos de novo aqui para a nossa cachaça nossa cachaça boa né bastante alta essa é de alambique essa é daquelas muito bonito muito bonito bem colorido o prato é olha põe aqui eu vou tomar liberdade de vocês eu me esqueço que vocês eu sou parceiro de vocês não sou só apresentador aqui mas vou colocar um pouquinho de pimenta só para dar um gostinho em ela lembrada bom nós estamos com a nossa com o nosso caminho praticamente realizado né e vamos agora fazer a montagem do prato para poder fazer uma degustação dele antes do final do programa certo vamos trazer para cá é isso aí pode pode trazer para cá para montar vamos montar o prato fica fiquem à vontade aí isso e dentro das dentro das características né do União do União Cooks cada um tem uma profissão claro eu eu por exemplo sou contador eu dei uma fugidinha do Leão agora porque agora é a nossa safra mas ele já está em espera então eu saio daqui e volto a labuta tá certo né não adianta nada é a época né Danilo tem mais trabalho se tu tem uma empresa consulta tributária tem uma empresa por exemplo empresa de advogado não é o meu caso empresa de advogado tá que é atividade pessoal praticamente né ela e essa empresa recebe alguns não honorários recebe por exemplo um aluguel um exemplo aluguel de alguma máquina pode um dos profissionais declarar como pessoal e se receber a empresa que recebeu não né não né não é bem eu sei que não só estou perguntando porque esses dias me fizeram essa pergunta e eu disse eu acho que não mas eu vou no meu regulamento do imposto de renda mulher você está em nome do CNPJ aí não é possível é que exatamente né olha que beleza isso aqui mas esse outro prato aqui Danilo ou ou o Fela esse outro prato está na tua frente aí a gente tira esses dois não tem mais dois pratos a gente pode botar mais dois vamos colocar aqui para para o nosso tradicional colocar lá o Fela o nosso tradicional pegar mais dois pratos você tem mais dois mas não tem como pegar não a gente pega aqui esse diferente aqui com a diferença só vamos dar uma sacadinha ali tá bom deixa comigo isso aqui para ficar com um formato diferente aqui tá pegar mais outro para nós ó tá bem vamos encerrando o programa aqui mas eu vou provar isso aqui antes eu vou deixar só porque são meus amigos que estão aqui vocês pensam que eu não vou provar isso aqui né já deixa pronto para eles comerem até tinha o grande mas como ficou pequenininho ali a gente olha que beleza decora aí Danilo vamos lá isso foi um verdinho em cima com ele aquela aposta pequena vai ser a aposta da prova tá então vocês eu tenho eu tenho uma experiência eu tenho uma experiência com esse com esse lombo crocante em jantares principalmente o Danilo e eu muitas vezes já fizemos esse esse prato ele é um sucesso absoluto porque além de não ter de uma grande dificuldade para fazer para fazer o sentido de de elaboração o que dá mais trabalho na verdade gente é o de salgar o bacalhau que é longo ele leva esse tempo leva praticamente três quatro de quatro dias com três quatro dias nós temos a receptividade dele é maravilhosa porque o bacalhau é uma coisa boa né sempre e bem feito melhor ainda o lombo não se tem dúvida nenhuma da qualidade de um lombo de bacalhau de um gado de morrua que é o principal com este com esta cama maravilhosa feita com feita com legumes naturais e e uma e um molhozinho de ostra e uma e uma e umas ergasinhas nós só podemos ter coisa boa como eu vou mostrar para vocês agora no meu no meu provar que eu tenho certeza que não só o pessoal do Neocult como os espectadores como a a dona Hilda que eu encontrei hoje no supermercado como a dona Hilda que é a nossa vizinha e o próprio a própria equipe comandada pelo Beto né que me faz aqui provar um bacalhau graças a Deus antes do jogo do índice que eu vou sair daqui correndo para ir para casa porque não dá tempo para chegar no estágio com licença humm eu só diria que o vinho podia ter melhor quantidade mas como a gente tem aqui tem aqui se eu caio eu vou de qualquer forma pegar um bacalhauzinho completar o programa com a segunda prova nossa para ter certeza né claro humm gente nós estamos encerrando muito obrigado para vocês meus amigos nós estamos encerrando agradeço muito a presença de vocês aqui nós estamos encerrando o Gourmes na TV de hoje com a glória do bacalhau à União Cooks lombo de bacalhau crocante à União Cooks elaborado pelos mestres Ferla e Danilo muito obrigado gente até amanhã boa noite obrigado pelo convite Gourmes na TV oferecimento Assum Supermercados economia se faz com qualidade verdade e aí